E as mulheres, Gabriel Kaminski, como você conduz a taxa proteica daquelas meninas da biquíni que você deixa todas magrinhas, todas bem alinhadas ali, perfeitinhas, como as mulheres gostariam de ser? Cara, proteína, é a mesma coisa, as mulheres reclamam que a gente não fala pra elas, mas o assunto é o mesmo, só que assim, mulher tem uns problemas a mais assim na vida, esclarece pra elas, por exemplo ciclo menstrual, então com mulher você acaba trabalhando com mais proteína ainda do que com homem, pelo menos eu faço isso, porque eu sei que elas vão ter compulsão, é muito comum a menina, e as vezes atleta tem compulsão com comida de dieta. Porque as mulheres em ciclos pré-menstruais ficam loucas por doce, existe uma explicação ou isso é meramente folclórico? Não, existe, existe, mas é a flutuação hormonal, porque assim, o homem é muito estável, né cara? Tipo assim, é sempre... Porque flutua tudo, não flutua só. Quem é casado sabe muito bem essa frase que você está falando. Que o homem é mais estável. Não, os hormônios, eles ditam o nosso humor, tá? Então, por exemplo, quando a gente tentou colocar um T3 pra você se preparar, você sentiu uma bosta. Puta que pariu, hein? Não deu, não deu. Por quê? Porque todos os hormônios, eles têm papel muito importante na questão do humor, todos. E quando a gente fala de hormônio sexual, principalmente. Então o homem é muito fácil, por quê? Porque ele mantém texto constante, a taxa de conversão em estradiol e DHT é constante e o cara é estável. Só que a mulher, pra fazer o ciclo menstrual, pra ovular, pra ter menstruação, ela tem flutuação hormonal. E flutuação hormonal é flutuação de humor também. Então quando você tem flutuação de humor, tem dia que está no céu, tem dia que está no inferno. Quando está no inferno, qual que é o maior problema? A gente acaba criando gatilhos, né? Que são completamente domináveis. Uma vez que você se conhece e você sabe aonde você descarrega os seus gatilhos. Então, por exemplo, eu já tive problema de quando eu ficava ansioso de comer, tipo, arregaçar a porcaria. Aí um dia, conscientemente, eu falei, cara, quando eu estiver ansioso, ao invés de eu comer, eu vou tomar água. Acabou. Acabou. Só que, lógico, o hábito demora pra mudar. Então, quando você se conhece, você consegue fazer isso. O grande problema da mulher é que nessa flutuação hormonal, como você falou, ela sai do céu e vai pro inferno, né? E nessa dela ir pro inferno, em termos de humor, ela vai querer de qualquer maneira ir atrás de uma fonte de serotonina. Às vezes a fonte de serotonina da mulher, quando ela tá no inferno, entendeu? É infernizar o cara. Na verdade, ela, tipo, melhora a serotonina dela. Tipo, eu tô bravo. Não vou ficar aqui no inferno sozinho. Eu vou trazer ele junto. Uma das partes que são importantes. Vem pra cá. O nutricionista esperto, ele faz assim, uma dieta normal, com o fluxo normal, com os hormônios regulados, e aí, em paralelo, ele já bota uma 80-20. Sim. A dieta da TPM. É, porque eu mantenho proteína, 20% do valor calórico, eu jogo ali um chocolatinho, né? Aí tiro gordura e carbo de uma refeição pra botar o chocolate e a proteína, e aí você passa um pano, passou, ela gostou e foi embora. Ou seja, temos aí a dieta da TPM. Tem a dieta. Dá pra fazer tudo, né? Por exemplo, a Janaína, minha esposa, a ginecologista, ela atende também muita mulher nesse negócio do TPM disfórico, um negócio que fica fora da casinha mesmo, né? Então, assim... A mulher vira o satanás de verdade. E o maluca mesmo, né? Do tipo de você achar que sua mulher é um doce de pessoa. Ela atende muito, ela atende até mais, né? Ela acorda desfaqueando e você não sabe nem porquê. E aí, nessa da dieta, também coloca... Mas era só um sonho, não. Pede desculpa. Quem que é ela que tava no meu sonho? Quem é aquela vagabunda que tava no meu sonho? Fala pra mim agora! Coloca junto com a dieta, alguns ativos. Até manipulações e outras coisas pra esse período. Era isso que eu ia falar. 5-HTP é algo que pode ajudar? Pera aí, pera aí. Só vamos encerrar isso aqui e a gente entra no 5-HTP. Outra coisa que eu gosto, já que você perguntou de mulher, atleta e tal. Mini-prazeres diários. Então, por exemplo... Orgasmos. Cuidado, hein? O cara que trabalha o dia inteiro, ele vai ficar preocupado. Esse cara vai indicar pra minha mulher minis prazeres diários e eu trabalhando o dia inteiro. O cara vai desgraçar com a minha vida agora. Lá vai ele com a cabeça enfeitada. Arrastando aqui, pera aí. Mas a mulher dele tá num bom humor que ele não tá entendendo por quê. O segredo da tua mulher é porque ela tem mini-prazeres diários, entendeu? E esses mini-prazeres não fazem parte de você. Pessoal, a gente tá falando de dia. Desgraça, né? É aquela oportunidade. Lá vai ele. É a oportunidade. O baixinho careca que passa, ela agarra... Não, o baixinho careca e cadeirudo. São mini-prazeres. É o baixinho cadeirudo. São mini-prazeres. Não é de vibrador que eu vou falar. É uma solução. Mas na dieta, por exemplo... É uma solução. É sério, tem um amigo meu que eu encontrei ele há um tempo atrás, ele chateadão. Falei, o que foi? Ele falou, pô, Renato, não acredito. É sério isso, tá? Um amigo meu, da área da fábrica, da área da indústria, não é do fitness, então não precisa pensar em ninguém. Aí eu conversando com ele, ele falou assim, pô, Renato, eu tô chateadão. Falei no saco com ele, falei assim, o que foi? Cara, eu encontrei um vibrador na gaveta do closet da minha mulher. Ele tava chateado. Não, chateadaço ele tava. Aí ele falou, pô, minha mulher usa um vibrador, eu não tinha ideia. Aí, cara, eu falei assim, pô, vou salvar a vida desse cara, né? Aí eu coloquei lá no Google, né? Quantas mulheres usam vibrador escondido? Cara, quase todas as mulheres usam vibrador escondido. Aí eu falei pra ele, pô, você tá na estatística. É, porque em público é meio feio também, né? Não. Escondido do marido, né? Aí mostrei pra ele e tudo tal, né? No olho disso. Aí ele falou assim pra mim, Renato, mas sabe o que eu tô chateado? Eu não tô chateado de ela usar vibrador. Mano, e se ele ficar vendo, se ele tiver vendo isso? Não, mas não sabe quem é. Não, mas não sabe quem é. Não falou. Nossa, mas ele vai me xingar demais, velho. Nossa, agora que eu esqueci que ele me segue, velho. Nossa, tomara que você não veja isso. Não é você, tá? É um alto amigo meu. Ele mora na Suíça. Ele mora na Suíça. Da fábrica da Suíça. Aí ele chegou e falou assim, Renato, mas eu não tô chateado por ela usar um vibrador do Suíça Parque, foi foda. Eu tô chateado porque o vibrador transa mais do que eu. Ou seja, o cara quer chegar junto na minha. Ah, mas é questão de conversar, né? E o acesso é mais fácil pelo vibrador, não, Conheira. Caraca, velho, o vibrador transa mais do que eu. É, mas ele também não sabe, né? Quantas vezes ela usa esse vibrador e também... É, eu não quis perguntar se tava meio gasto. Achei essa pergunta meio imprópria. Tem que perguntar pra ele assim, ó. Deu tanto desgraçado o vibrador. Do lado do vibrador tinha bateria reserva? Aí você perde o nível de uso. Ela tinha três carregadores, duas baterias reservas, meu amigo. Não vai sobrar pra você. Ela precisa de máximos prazeres diários, né, mínimos? Quais são os mínimos prazeres diários aí que você dá pras mulheres? Seu ordinário. Pasta de amendoim com whey, cara. Puta, que pariu. Se for da Dr. Peanut, meu Deus do céu. Se for da Dr. Peanut... Um pós-treino, um docinho de preferência. Um pouquinho de leite junto com whey, uma banana. Ah, tem paciente que gosta até da própria pasta de amendoim e pré-treino, né? Sim, sim. Eu acho excelente gordura pré-treino. Gordura, né? Porque eu sou um cara que tem um problema com insulina. Então, se eu como algum carbo meio perto, eu fico down. Eu gosto de proteína com gordura pré-treino, por exemplo. Pronto. Então, esses mini prazeres da dieta, assim... Ah, colocados na quantidade de calorias de consumo, né? Isso é importante a galera entender, né, Dr. Sim, lógico. Você tem a quantidade de calorias que você tem e você divide ela de forma que você tem uma dieta que não é monótona, né? E outra, quando você usa essas coisinhas, tipo... A ceia, a última refeição da pessoa é uma pasta de amendoim. A Angela usava isso. Eu não sei se ela continua usando, mas ela usava pasta de amendoim, iogurte e whey protein. Sim, a gente chamava essa refeição... É a refeição de proteína e gordura, né? Sim, é. Uma sobremesa gostosa. O Vanderlei chamava essa refeição de pós-sexo. Ele falou, faz um pós-sexo pra nós. Era isso aí. Então, se você sabe que você vai ter aquela refeição... Surgiu vontade ao longo do dia, muitas pessoas conseguem se controlar porque, sei lá, mas mais tarde eu vou comer. Ou, às vezes, você tem um pós-treino gostoso... A pessoa fica até desejando. A gente tem aquela refeição, tem aquela refeição. A pessoa se controla mais porque não é aquela coisa assim, eu nunca vou poder. Entendeu? Aí, por exemplo, você tem um pós-treino gostoso. Às vezes, a pessoa está desanimada e fala assim, pô, mas se eu não treinar, não tenho pós-treino. Porra, vou treinar só por causa do pós-treino. Boa dica pras mulheres. Tá aí, mulheres. Dr. Gabriel Kaminski deu uma bela dica pra você. introduzir numa pequena proporção alimentos que provavelmente têm uma alta densidade calórica, mas que têm muita palatividade e que vai te trazer prazer e que vai te induzir a treinar. Ó, um pós-treino. Pós-treino só acontece se você treinar. Ou que vai te segurar na dieta porque você prevê nas refeições futuras esse presentinho. Dr. Donato, esse tipo de presentinho é muito importante que a pessoa lembre que ela tem que somar nas calorias. Porque se ela não somar nas calorias, esse presentinho pode se transformar num superávit calórico. É legal que quando a gente trabalha no consultório hoje, a gente tá vendo que é muito mais importante você ensinar a pessoa a ter autonomia nutricional do que mandar ela comer. Então, cara, você tem essa refeição aqui, eu dou duas ou três ou quatro opções da mesma refeição pra ela trocar os alimentos. Então, é uma dieta flexível, qualitativa. Então, já começa assim. E ela fala, poxa, mas posso comer pão, posso comer tapioca, posso comer rapidez, posso comer batata inglesa no café da manhã, desde que cada um tenha as suas quantidades. Aí eu falo, no seu almoço, se você quiser uma fruta pós-almoço, eu posso diminuir um pouco o carboidrato da sua refeição pra encaixar a banana com canela depois. Ou, se você quer um chocolate, então eu tiro um pouco o azeite da sua sala e tiro o carboidrato do prato pra encaixar um chocolate que tenha 15 gramas de gordura na porção. Então, assim, é possível ensinar a pessoa a comer, só que a galera não acredita no processo. Exato, o que eu acabei de falar. Galera não acredita. Então, você tem que pagar... Ela quer saber o que tá por trás do processo mágico. A droga, o negócio, alguma coisa. Ela acha que é alguma coisa... Eu vou entrar nisso agora. Ela não aguenta, ela fala assim, mas cara, é isso que eu tenho que fazer? É, porque a fisiologia corporal sua vai mudar fazendo isso por um tempo específico. Então, quem é o dono do efeito final é o tempo. O tempo é o dono do efeito final. Porque quanto tempo você consegue manter aquilo pro teu corpo mudar? É o que a gente falou, né, Gabriel? Agora vamos abrir aqui uma pergunta. E essa pergunta começa... Ô Renato, antes de mais nada, doutor Paulo Muzi tá assistindo a gente. Acabou de mandar um... Opa! Nosso líder, querido, doutor Paulo Muzi. Que saudade de ter o nosso âncora aqui no podcast. Que saudade de ter o nosso mestre, professor querido aqui. Você sabe, essa casa aqui é sua. Esse lugar aqui é cativo seu sempre. Por favor, abrilhante-nos com o seu retorno aqui. Doutor Paulo Muzi, no mês de outubro e novembro, teve muitos compromissos. Então, por isso que a gente não conseguiu aqui trabalhar com ele. Porque ele tinha muitos compromissos. Dezembro, Paulo Muzi estava lá na Europa. Representando os experts brasileiros em palestras. Mas, já fiquei sabendo. Ele já conversou comigo aqui em janeiro. De volta. Paulo Muzi, que a galera ama demais. O pessoal do chat, um salve especial aqui. Mandem um salve aqui especial pro nosso mestre Paulo Muzi. E ele mandou assim, respeito moço, patente alta, bigode grosso. É só patente alta que pode usar bigode. O Paulo não sabe disso. Eu lembro da época que eu era moleque. Quando descia, o cara da rota era boina de lado com bigode grosso. Aí, velho, tinha que ficar quietinho. E o Vander Borges, o Vander, mandou aqui que ele está assistindo. Que vocês comentaram das coisas. Ele falou, o que vai ter de cara agora? Que vai olhar a gaveta da patroa. E vai ter um extintor de incêndio. Eu sabia que estava meio largo o jogo.